A gente muda de assunto agora para falar sobre uma operação, gente, que acontece na divisa entre Três Lagoas e o estado de São Paulo, tá? Forças de segurança aqui em Três Lagoas deflagraram uma operação contra o crime organizado de tráfico de drogas, denominado Divisas Integradas. Equipes do 2º Batalhão da Polícia Militar, desde sexta-feira, estão ali na BR-262, próximo ao posto fiscal de Jupiá, na saída para o estado de São Paulo. O repórter Isael Espíndola preparou uma reportagem para a gente falando sobre esta operação. Quem passou pela BR-262 na divisa de Mato Grosso do Sul com o estado de São Paulo foi abordado pelos policiais militares em fiscalização para coibir crimes como tráfico de drogas, armas e descaminhos. Desde sexta-feira, equipes da PM estão nas divisas e fronteiras do estado, na operação deflagrada pelo Ministério da Justiça, Divisas e Fronteiras Integradas. Em Três Lagoas, o policiamento foi reforçado, como explica o major da Polícia Militar, Francisco Rogeliano. A operação Fronteiras e Divisas Integradas foi notabilizada pelo Ministério da Justiça, através da Senasp, em reunião e tratativas com os comandos das polícias militares dos estados de Mato Grosso do Sul, São Paulo, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Assim também como há o envolvimento da Polícia Civil, dos comandos de suas respectivas delegacias regionais, todas integradas no combate ao tráfico de armas, tráfico de drogas, descaminho, contrabando e crimes afins que são identificados nas fronteiras do Brasil, como Paraguai, Bolívia e os demais países, assim também como nas divisas dos estados aqui da nossa federação. Todas as divisas, assim como as fronteiras, existem a fiscalização da Polícia Militar, que conta com o apoio de outras forças. Isso acontece também nos estados vizinhos, São Paulo e Paraná. Na região leste de Mato Grosso do Sul, o 2º Batalhão colocou todo o seu efetivo empenhado na fiscalização das divisas, como destaca o Major. Exatamente, não somente do 2º Batalhão, mas nós temos realizado também barreiras com o 12º Batalhão em Naviraí, através de suas divisas com o Guaíra e o Mundo Novo, assim também como a 7ª CIPM em Bataguaçu tem realizado essa operação na divisa com o município de Presidente Epitácio, Estado de São Paulo. Também estamos com barreiras no posto fiscal de Brasilândia, que faz divisa com o Estado de São Paulo, BR-158. Temos a barreira aqui no posto fiscal de Jupiá, BR-262, divisa com o Estado de São Paulo, assim também como barreiras no município de Selvíria, BR-158, em direção à Ilha Solteira, Estado de São Paulo. Em outras operações e patrulhamentos realizados em Três Lagoas, 76 prisões por tráfico de drogas foram registradas nas delegacias entre os meses de janeiro e maio. Já em 2022, dados da Secretaria Estadual de Justiça e Segurança Pública apontam que 177 pessoas foram presas pelos mesmos crimes na cidade. As polícias civil e militar também registraram 92 ocorrências referentes a apreensões de maconha e cocaína em Três Lagoas em 2023. O major da Polícia Militar de Mato Grosso do Sul explica que a operação de divisas também ocorre simultaneamente nos estados vizinhos de Mato Grosso do Sul. Exatamente. A Polícia do Estado de São Paulo está realizando a operação mais concentrada na divisa com o Estado do Paraná e também com a divisa aqui da 7ª CIPM, que é a região de Bataguaçu. Temos esse envolvimento maciço da Polícia Militar do Estado de São Paulo, assim também como a região leste aqui está totalmente policiada e integrada nessa operação através do 2º Batalhão. A operação termina às 11 horas e 59 minutos da noite desta segunda-feira.